Fala galera, Carnaval Total aqui na TV Litoral, Nilson, eu tô aqui com os grandes médicos compositores aqui do Boi da Barra, Cafu e Jorginho, Cafu Carnaval aqui na Litoral, o Carnaval em Cabo Frio, tá bom demais, e aí? Vocês estão de parabéns, cara, parabéns aí a Litoral pela cobertura que tá fazendo no Carnaval, eu, nós somos compositores antigos, intérpretes antigos de Cabo Frio, somos os mais antigos a gente, só de parceria, nós temos 40 anos quase, de parceria, fazendo samba e cantando. Eu achei maravilhosa essa ideia dos blocos ficarem parados nas suas comunidades, porque a gente tá fazendo samba pra comunidade, certo? Aí você tá aí, você não viu uma briga, você não viu uma briga, eu tô acompanhando vocês, na reportagem de vocês todas, eu não vi uma briga, cara, eu não vi uma briga, eu não vi o corpusão, não vi um bate-boca, eu não vi nada, pô, tá maneiro pra galera, aí nós fizemos samba aqui, nós já tomamos aqui, nós temos 8 ou 10 samba aqui já no bloco do Boi da Barra, nós temos uns 20 e tantos sambas nos Pirata, fizemos agora também no bloco do Piró, que tá em parceria com o Que Merda é S, o samba é nosso, o samba é nosso, o dos Pirata também é um samba é nosso, esse samba aqui é nosso também, não é nosso não, é da comunidade, né, que foi uma homenagem aqui, uma pessoa maravilhosa, né, uma coroa antiga aí do bairro aí, e todo ano a gente faz um samba homenageando um personagem antigo aqui do bairro. Você tá vendo aí como é que é a comunidade aqui, uma comunidade de pescador, de, né, considera como uma favela, como se for, você não vê uma confusão, não bate-boca, não vê nada, tudo gente boa, todo ano nós estamos aqui, eu e o Jorginho, Jorginho é o intérprete aqui, a porção de ano aqui, eu canto junto com ele, a gente faz samba junto, e nós estamos aí, cara, e mais uma vez quero dar o parabéns à litoral pela fechada que tá dando no samba de Cabo Frio, a cobertura que tá dando e o apoio que tá dando, que se não fosse a imprensa, você já divulgar o samba da gente, os bairros, o carnaval tava parado, tava devagar, então, parabéns pra vocês pela litoral aí, um abraço a toda a equipe de vocês aí que tá matando a pau, cara, litoral tá nota mil. Valeu, Cafu, Jorginho, esse ano, né, o samba aqui do Bui da Barra vem trazendo uma homenagem, não é isso? É, homenagem a uma figura muito importante que é o Sr. Francisco, ele que vem de uma família muito conhecida em Cabo Frio, quem não conhece o saudoso Marcolino, a saudosa Castorina, a grande rezadeira aqui do bairro, né? Temos samba pra ela também. Então, a gente, a cada ano que passa, nós temos a felicidade de fazer o samba, e concorrer, né, e sempre que concorremos, a gente sempre vai, né, já perdemos também samba aqui, mas a maioria do samba daqui é feita pela parceria de eu e Cafu. É, samba de bróco, você sabe como é que é, um samba pequeno, e a gente, eu acho que eu e Cafu se encaixamos bem aqui com samba. Samba aqui, o nosso encaixa bem, eu quero agradecer a vocês aí da Litoral, pela cobertura que vem dando ao Carnaval de Cabo Frio, a todos os blocos, a todas as escolas que, infelizmente, esse ano não pôde sair, mas eu tenho certeza que para o ano, se Deus quiser, as escolas estão de volta. Eu agradeço a vocês por tudo, e um feliz Carnaval pra vocês também. É isso aí, prefeito Marquinho Mendes já falou que ano que vem ele quer as escolas de samba de volta, então o Carnaval do ano que vem promete muito, não é isso? Promete, promete porque só vem seis escolas. Não vai ter aquela, desculpa o palavrão, aquela porrada de escola, só vai ter seis escolas, realmente as seis escolas grandes de Cabo Frio. E com isso o Carnaval vai crescer, porque as escolas vão ter mais componentes, então vai ter mais condição de fazer um trabalho melhor, eu creio só que quem ganha com isso é a escola de samba, é o Carnaval de Cabo Frio, e é os visitantes que vêm nos visitar, porque nós chegamos a ser o segundo e o melhor Carnaval do estado do Rio de Janeiro, então o que o prefeito pretende dessa vez ser, ser o segundo e o melhor Carnaval do Rio de Janeiro. Isso aí, parabenizando o Cafu, parabenizando o Jorginho, parabéns pelo trabalho de vocês, grandes ícones aí do Carnaval de Cabo Frio. Vamos ouvir o samba então aqui do Boi da Barra agora? Vamos lá, vamos lá, aqui na TV de Toral News. Senta o prego aí, vou dar uma passada de um samba aqui pra ele levar aqui. É rápido, é rápido. Tá na litoral, tá legal. Ano que vem fica melhor, né? Tá legal pra caramba, se continuar assim também tá bom. Não, soma vermelho e branco doente, soma os dois de lá. Vamos lá. Samba a bateria, samba a bateria. Samba a bateria. Segura aí, olha aí. É o filho de aranha, é o filho de aranha. Como é que é, maluco? Seu Chico, que dia lindo para ir pescar, costura rede, tralhata rafa, pega o poçal, vai pra coroa, vai pescar. Bom dia, seu Chico, bom dia, seu Chico, que dia lindo para ir pescar, costura rede, tralhata rafa, pega o poçal, vai pra coroa, vai pescar. Lá tem seri, carapê, coxime, biquini, camarão, com alegria. O boi da barra vem homenagear, esta figura genial, que o boi da barra traz pro nosso carnaval. E assim dizia a vovó, ele não bom de lidar, garoto trabalhador, que só pensava em ajudar, na hora do seu almoço, ele nunca estava só, na sua mesa, não pode voltar com o ió. Assim dizia a vovó, ele não bom de lidar, garoto trabalhador, que só pensava em ajudar, na hora do seu almoço, ele nunca estava só, na sua mesa, não pode... Pai, bom dia, seu Chico, que dia lindo para ir pescar, costura rede, tralhata rafa, pega o poçal, vai pra coroa, vai pescar. Bom dia, Jesus! Bom dia, seu Chico, que dia lindo para ir pescar, costura rede, tralhata rafa, pega o poçal, vai pra coroa, vai pescar. Com alegria, o boi da barra vem homenagear, esta figura genial, que o boi da barra traz pro nosso carnaval. Assim dizia a vovó, ele não bom de lidar, garoto trabalhador, que só pensava em ajudar, na hora do seu almoço, ele nunca estava só, na sua mesa, Não pode voltar, oi, assim dizia a vovó, ele não bom de lidar, garoto trabalhador, que só pensava em ajudar, na hora do seu almoço, ele nunca estava só, na sua mesa, não pode voltar com ela. Bom dia, seu Chico, que dia lindo para ir pescar, costura rede, tralhata rafa, pega o poçal, vai pra coroa, vai. Bom dia, seu Chico, que dia lindo para ir pescar, costura rede, tralhata rafa, pega o poçal, vai pra coroa, vai pescar. Com alegria, o boi da barra vem homenagear, esta figura genial, que o boi da barra traz pro nosso carnaval. Oi, assim dizia a vovó, ele não bom de lidar, garoto trabalhador, que só pensava em ajudar, na hora do seu almoço, ele nunca estava só, na sua mesa, não pode voltar com ela. Oi, assim dizia a vovó, ele não bom de lidar, garoto trabalhador, que só pensava em ajudar, na hora do seu almoço, ele nunca estava só, na sua mesa, não pode voltar com ela. Bom dia É isso aí galera, carnaval total É aqui na TV Editoral News Já já a gente volta aí, bloca o Boi da Barra aqui Valeu galera